Olá pessoal! Tudo bom com vocês? Estamos de novo aqui hoje para trazer mais um doce. Nós pulamos um sábado, logicamente, porque essa minha garotinha que mata o chefe de cozinha, desmonta a cozinha e mata o chefe de cozinha, foi para um batismo que ela é uma capoeirista. É, não se pede comigo. É, mas antes de começar qualquer coisa dessa de capoeira, que nós vamos... Nós vamos fazer o principal. Primeira coisa, pessoal, vai deixando seu likezinho aqui embaixo, ajudando o nosso canal para nós podermos crescer um pouco mais. Nós estamos ainda no início, estamos engatinhando, mas logo logo nós queremos estar, ó, correndo juntos. Tá bom? Então, vai aí, já deixa seu likezinho aí embaixo, compartilha, comente e também se inscreva aí. Não esqueça de acionar o sininho, né, Bira? Não! Para você estar recebendo as notificações. Isso! Mas não é apenas um minuto. Vocês fazem? Mas não precisa julgar. Então, falo. Logo depois você se inscrever, que é para que você já escreveu o que eu tinha que escrevetendo o que você escreveu o que... E dá um caminho... Fala logo! Então, se você não se inscrever, aí embaixo vai ter um sininho. Você clica nele e vai aparecer uma notificação falando que sempre que a gente postar vídeo novo você vai receber uma notificação E pra ajudar, porque o YouTube tá falando muito obrigado, você dá like e comenta Porque daí o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e que quer mais vídeo desse tipo E sempre vai te ver as notificações dos nossos vídeos É isso aí, pessoal Palmas pra minha explicação Bom, é isso aí Palmas pra minha explicação Vamos lá Então vamos, agora já tá sabendo tudo que você tem que fazer Então vamos pra hoje A nossa receita de hoje é um doce bem brasileiro E é uma homenagem que eu faço nesse doce aqui à minha mãe que eu já perdi Infelizmente era uma excelente cozinheira É um doce que ela criou Que ela criou Que chama-se canela de velho Canela de velho Ou tipo de ancião se quiser Canela de velho É, a canela de velho Então, tá aí, tá? Isso aí é uma borracha bem gostosa, recheada Com goiabada Com goiabada Então nós vamos estar ensinando vocês a fazer Mas para vocês poderem fazer Pega aí os ingredientes Margarina Açúcar Ovo Fermento em pó Farinha de trigo Goiabada cascão E açúcar E açúcar cristal Tá aí, pegou seu... Já pegou tudo certinho? Anotou no caderninho? Sim! Então vamos agora... Foi mãos a obra E vamos fazer o nosso doce Para a gente comer logo É Isso aqui vai querer comer logo Mas não adianta Porque aquele lá só pode comer consigo Então, senão vai fazer igualzinho O que é o vídeo Vocês lembram, né, pessoal? Daquele vídeo Que alguém aqui caiu Até lá no chão Com a boca queimando Bom, tudo bem Fala Fala Então vamos lá, pessoal Tá aqui, ó E vocês lembram que ele é o chá Do velho Que não deve ter nada, né? Ah, eu tenho Vou trocar de ele Não faz nada Ó, pessoal Então tá aqui, ó Farinha de trigo Que vocês vão usar Farinha de trigo O ovo Ovo Fermento em pó Fermento em pó O açúcar Açúcar E o recheio que é a nossa goiabada É o açúcar cristal Açúcar refinado e o açúcar cristal Tá aqui Ele é somente para a gente pôr em cima E a goiabada é muito gostosa Você vai derrubar meu louro Eu já tenho que pular aqui pra piscina Mas, deixa lá Mas vocês também podem fazer com geléia de morango Então abaixa lá o vídeo lá, vamos lá Eu não vou abaixar vídeo nenhum Vou abaixar a câmera Ai, ai, isso Vamos lá, olha Vamos colocar aqui já a nossa farinha de trigo Aqui, ó A gente já enfeitou a... Eu já derreti a margarina Então primeiro vamos pôr aqui Vamos pôr o ovo Cadê a colher? Mexer Misturar Você nem pegou a colher Eu que vou mexer, vou passando Pode misturar Eu que sou a confeitinha Vamos pular o fermento Não é para ter misturado os secos primeiro E depois de misturado os secos Não, já vai tudo E depois de misturado os secos E depois de misturado os secos Ela vai juntando o ovo O açúcar E a margarina Agora sim Para misturado Mas que misturado os secos Depois disso aí Nós vamos levar pra uma superfície linda Poxa, isso é o nosso amigo É melhor Não vai continuar aí na coisa É que não tem muita opção, sabe? Porque isso aí vai ter que ser amassado na mão Pronto, olha Já está aqui Já tiramos a toalha Olha como eu sou forte Já está mexido Vamos pôr agora aqui na mesa Deixa eu pôr aqui na mesa Espera aí Não é assim Vamos pegar aqui o nosso pão duro Já mexendo um pouquinho Mexendo um pouquinho a massa Um pouquinho mais mexido A massa agora Pôr mais mexido Aí Aqui Pão duro Então nós tiramos aqui E vamos pôr aqui na mesa Porque depois nós vamos ter que abrir ela Presta Nossa, não me dá Eu acho que ela Ela tem que ficar linda Não deixa pra mim Tá? Mas tem que fazer com a mão Antes de você É É É É bom Você É bom uma vez em quando Você farinha um pouquinho a mão Mas assim não vai mudar Eu já desfogar a massa Tá bom Eu vou pegar a forma que eu parecia com você Tá bom Vai Agora vai Tá parinhando E já me engana Ó Lembrando pra vocês Que nós já deixamos a forma já Eu que enfarinhei É E Intada Gente, vocês sabem que eu que sou a confeiteira Né? Quem faz o salgado é o seu Mila Procura não puxar os dedos assim Que você parte a massa Mas quando vai abrir é assim Ó Tá bom, pode deixar daí Tá aí Tá aí Espera aí O que eu tô fazendo aqui? Já tá bem Vai ficar bem Uma massa muito Ela tá bem molhada Úmida Da Como foi? Que da própria margarina Olha Olha como fica bem Bem úmida E Ela não vai mudar tanto na mão Por causa da Da margarina Que não deixa Vamos pôr um pouco mais de farinha Pra Ficar bem Parinhado Mas não é fácil Coisa Jogar farinha pra todo lado Até na câmera Ai que engenheiro Ela não pode ficar esparinhando Então bem gente É que nem aquele doce Que a gente fez aqui no canal Outro dia Que ele era com amendoim Agora eu me escapou mano Porque a gente Amendoim É basicamente a mesma coisa É a mesma coisa Só que com amendoim Né? Hum hum É os lambigachos Se não me engano Não é Não é É uma coisa que é parecida É um doce É um doce É um doce É parecido com isso É Depois eu coloco aqui no vídeo Qual que eu não Eu vou colocar no vídeo Mas vamos ir Você fez a massa Você viu Aí eu fazendo a massa Tá? A bolinha Tá vendo? Aí vocês vão tirar com bolinhas Tá vendo? Aí vai amassar Eu que fiz a bolinha Amassar ela aqui E daí no meio Vocês vão pôr A goiabada A goiabada Olha Vou mostrando uma por vez aqui ó Daí vocês vai enrolar Olha ela aqui ó Enrola como se fosse um boca bolinha Tá? Sim Fecha as pontas ó Aqui e não deixa nem levar Isso E daí depois você vai enrolar Depois você enrola ela aqui ó Daí vai ficar assim Tem aquele um croquetinho Olha Ele vai ficar assim Tá vendo? Aqui e a goiabada tá aqui dentro E aí ela tá recheada com a goiabada Viu como é fácil? Então é só isso aqui É Nós vamos fazer Daí vocês já vão pôr aqui na forma Olha aí Vamos pôr na forma Vamos pôr na forma Aqui ó Vamos pôr na forma Aqui ó Tá? E depois nós vamos pôr levar pra sal É isso daí Então A gente vai fazendo aqui A gente vai fazer E depois a gente volta com vocês Tchau Tá aqui ó Já fizemos Já montadinho Agora já pôs O forno já tá pré aquecido Que bonitinho Agora nós vamos Aqui O forno já está pré aquecido a 180g É Esse forno aqui na realidade Ele não chega a 180g Mas ele tá a 170 graus 160, 170g É próximo Vai Porque é um forno mais antiguinho Então Mas ele vai Tá bom? Então tá aí Agora vamos esperar Vamos dar uns 15 minutos Nesse aqui vai ficar de 15 Normalmente no forno A 180 ou 200 graus É 10 a 15 minutos E aqui é de 15 a 20 minutos Já aqui vai de 15 a 20 minutos Tá bom? Ficando crocantinho E já tá no ponto Tá? Tereka Pouco Tereka Pouco Tiramos já Ó Já tirei Aqui já os biscoitos Já pôs alguns aqui na cabecinha Olha aqui pessoal Ai que ficou Ficou parecendo um pãozinho Ó Então tiramos eles aqui Ah mas eles são Deixa eu pôr um pouquinho do açúcar Não 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 é assim Kiko Não Não Vai estragar tudo É o que eu falei Não é assim Pega o prato Em vez de derrubar ele Que vai derrubar mais Uma mesa E deixar o que ele Passa no prato E põe aí É muito mais esperto Tá vendo pessoal Olha aí Os que tem o fundo reto é meu 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 Pronto Tá aqui Então já fizemos Olha já tá feito Então tá aqui ó Não precisa não Porque eu vou deixar Até assim mesmo Não precisa Porque Como eu não quis passar o ovo O ovo é pra aprender O ovo? O ovos Pra aprender o assunto Eu falei que ia cair mais na mesa Não Não Ah Se me pompe Se me pompe Se me pompe Pronto Ó Vou abrir um aqui Pra vocês verem Como é que fica Aqui ó Olha por dentro Como é que é Ó Tá derrecendo Deixa eu mostrar Mostra que muito derrete Ai tá quente também Tá quente Esse daqui Ainda não é bom Pra se comer assim Só que tem que esperar Mas a Camila não vai resistir Essa tentação Mas a Camila não vai resistir Essa tentação Não resiste Então não resiste Como? Tá? Não 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 Mas E da outra vez eu tenho que chamar até coisas curvas para comer, e ver se daqui saiu derretido aqui, pai. Aí, pior que quando está aí na quinta, ela continua comendo, quente. É, pessoal, vocês veem como que é. Bom, vocês viram aqui. Será? Vou falar para vocês, é delicioso. É. Experimenta. Então vai lá, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste, vamos experimentar. Calma aí, segura. Fala forte. O que que é? Você vai tomar água. Abaixar a língua. Vai fazer. Ela já pegou o cintor de incêndio aqui, para apagar o fogo. Antes. Tá? Então vamos lá. Acontece, atenção. Olha o teste. Eu vou fazer o teste. Um. Dois. É muito ruim. Três. Vamos lá pro teste. Ai, muito bonito. Ele vai desmanchar na boca. Que delicioso. Isso aí é espumado. Tá bom? Tá me gostando? Falando, pessoal. É delicioso. Ele é muito fácil. Ele tá quente. Ele tá quente. Ele tá quente ainda. Não tá quente. Não tá quente. Não tá quente. Calma. Não. Eu tô com o corpo. O corpo certo, que faz o teste. Estão eu. Certo? Tá bom? Eu tô com a gente. Tá bom? Tá bom? Desigasgado. Desigasgado. Tá aí, pessoal. Então vocês viram. Tá aí o doce. Agora é fazer. Gente. Sabe o que isso parece? Não sei se é esse, Doni. Mas é tipo... É gravatinha. Fala. Que tem goiabada desse. Ah, é. É uma espécie. Uma gravatinha, né? Que parece um goiabada. É mais ou menos isso daí. Só que ele é um ou outro tipo de massa. Tá bom? Tá bom? Então tá aí. Hum! Agora amanhã. Hum! Que que é? Hum! Tá quente. Tá bom. Eu gosto de pôr com pão. Com creme. É gostoso. Uma torradinha doce. Que é gostoso. Mas ele é gostoso de tomar frio pra tomar com café. Tomar com água. Tomar com chá. Tem que tomar com água. É pra esfriar a língua. Olha aí, pessoal. Então tá aí. Que é um doce gostoso, saboroso. Pra vocês fazerem aí. Servir pra criançada. Que vai adorar. Tá bom? Então tá aí mais uma receita. Calma. Fico. Hoje não termina o programa. Porque ela não deixa terminar. Sim. Depois que vocês fizerem. Isso aqui vocês tem que esperar isso já 3 horas. É porque eu sou gordo e eu não aguento a tentação. Mas se vocês tem que esperar 3 horas. Vocês não conheceram. É que ela é gulosa. É a magalinha. É a magalinha. Aquela magalinha do cebolinho que é assim. É o esperto dela. É. Desperto dela. Bom. Amanhã uma receita deliciosa pra vocês. Vou trazer. Hum. Que que é agora? Ela não deixa eu falar coisa que eu vou trazer. Hum. O que que é? Aquela. Como nenhum doce até hoje superou a Tarta Óleo. A Tarta Óleo foi o melhor doce. Tá bom. Nossa, eu aqui. É a minha opinião Que ela já tá óbvio, lógico Quando eu faço a votação E ó, aí, criança Sabe falar, né E vocês sabem A voz de Deus, aí Isso que eu não gosto de creatures Então amanhã Uma receita deliciosa Afro-brasileira A tão famosa Que eu já tô fazendo há tempinho Pra mim tá fazendo Que é a feijoada brasileira Então amanhã, pessoal No nosso vídeo Acompanhe E assiste Não esquece de deixar seu like aí Compartilhar E se inscrever Já pegou fogo na linha Olha lá Vou tá engasendo com a farão É mais ou menos isso Essa daqui É só me dar a coisa Tá bom, pessoal? Então Tchau, pessoal Até amanhã Um beijo pra todos vocês Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Estão!